Olá, o Banco do Brasil divulgou há poucos recursos para o financiamento da safra 2012-2013. Vamos voltar ao vivo à sede do Banco em Brasília, onde está a repórter Carolina Monteiro, que acompanhou o anúncio. Carolina. Malu, para a próxima safra, o Banco do Brasil vai disponibilizar R$ 55 bilhões, 14% a mais do que para a última. Sobre esse assunto, eu converso agora com o vice-presidente de agronegócio do Banco, Osmar Dias. Bom, o investimento está aumentando cada vez mais no setor. É importante também a gente deixar claro o seguinte, que esses R$ 55 bilhões é o que nós estamos assumindo e compromisso de desembolsar na safra para apoiar a agricultura familiar, a agricultura dos médios produtores, dos grandes produtores. Mas se for preciso mais, nós vamos buscar apoio junto ao governo para ampliar a disponibilidade de crédito, porque é através do crédito que a gente leva tecnologia para a propriedade rural e aumenta a eficiência de produção no campo. Na última safra isso já aconteceu, né? A previsão era uma, mas acabou se liberando mais. Na verdade, nós conseguimos, na última safra, desembolsar cerca de R$ 2,5 bilhões a mais do que o compromisso assumido, que era de R$ 45,7 bilhões. Então, nós estamos colocando isto exatamente para dizer que R$ 55 bilhões é o volume de recursos que nós temos hoje para liberar aos produtores em todo o país. Mas que se houver a necessidade de aumentar este número, nós vamos buscar apoio para que possamos atender mais produtores com mais recursos. Os recursos previstos para 2012 e 2013, mais de R$ 10 bilhões são para a agricultura familiar. Por que é tão importante investir neste setor? Porque investindo na família, no campo, o governo economiza, na verdade, investimentos. Uma família lá no campo, ela custa um terço para o próprio governo do que custaria, demandaria de recursos na cidade. E mais, ela gera empregos para aqueles que estão no campo e com aquilo que ela demanda. A agricultura familiar tem conseguido gerar muitos empregos na indústria de equipamentos, de insumos, de máquinas. Então, é a dinâmica da economia que se forma em torno de milhares de produtores familiares em todo o país. E hoje também o Banco do Brasil é o maior parceria, mais uma parceria dentro do Minha Casa Minha Vida, que é o Programa Nacional de Habitação Rural. E justamente ajuda o pequeno produtor. Então, qual é a importância da gente estar levando não só recursos, mas também ampliando os programas que ele pode participar via Banco do Brasil? Esse programa, eu considero, assim, aquele que vai complementar, para completar esse trabalho que se faz para melhorar a vida dos produtores rurais, principalmente os agricultores familiares. Porque é muito difícil alguém continuar no campo se não tiver condição de uma moradia digna. Ele pode ter eficiência na sua produção, pode ter um bom galpão de frango, e de repente ele não tem uma casa para morar. E com o Programa Minha Casa Minha Vida Rural, ele vai poder financiar com condições bastante favorecidas para a construção dessas casas. Com isso, a gente acredita, estamos também atuando no sentido de manter mais gente no campo produzindo. Muito obrigada por sua participação na NBR. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carolina. Em instantes, a gente volta com a entrevista coletiva dos vice-presidentes do Banco do Brasil sobre os recursos para a safra agrícola 2012 e 2013. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Obrigada.